E aí galera, sou Iksandir, eu sou com mais um vídeo dessa vez, eu estou aqui no Speed, o HC, e é um minigame novo que lançou no Hypixel, muito legal galera, é uma mistura de vários minigames, e é tipo um hardcore, tipo, se você perder vida, você não regenera, só se comer golden apple, é um negócio muito louco galera, tem um negócio muito diferente, tipo, junta vários minigames em um só, eu achei um dos melhores minigames que eu já joguei na minha vida, e eu estou muito viciado nesse minigame, então galera, espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, deem muito like, Eu faço mais vídeos desse minigame, é isso, e lembrando que em julho vai ter vídeo todo dia, lembre-se disso, passe no canal todos os dias de julho, todos os dias das séries, que vocês vão ver vídeo todo dia, então é isso, fique com Deus e fique com o vídeo que ficou muito legal galera, então é isso, falou! Beleza, hoje é uma partida e vamos lá, eu tenho 3 kits nesse novo minigame, eu ganhei tudo hoje, e eu já tenho uma estratégia galera, vou pegar uma árvore, e já vou sair matando todo mundo, porque a partir do momento que a gente cai em solo, a gente já pode sair matando todo mundo, então vai, vamos pegar essa árvore aqui ó, galera, beleza, vamos fazer, vamos fazer isso, crafting table, vamos fazer espada de madeira, E já vamos matar, vamos pegar a maçã, porque maçã é muito importante, e já vamos sair matando, vamos matar esse cara aqui ó, vamos matar esse cara que deve estar cheio das poções, por quê? Porque eu vi ele pegando cana de açúcar, cana de açúcar da poção, beleza, então vamos lá, não faz nenhum sentido esse sistema de pegar a poção, de não sei o que, de pegar as itens, já matei 2 galera, tô frenético, já vamos pegar, já vamos fazer uma picareta na realidade, de madeira, porque fazendo picareta de madeira, a gente faz uma picareta de ferro, eficiência 2, por quê? Porque a gente tá no modo insano, opa, bugou galera, bugou, 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 quero minha picareta, beleza, veio, vamos pegar ouro galera, porque o ouro é muito importante para fazer golden apple, golden apple é o único alimento que regenera, tipo, que regenera nosso coração, tipo, então, se a gente comer, se a gente tiver com pouca vida, e tiver com fome, a gente comer carne, e encher nossa barrinha de fome, não vai adiantar nada, porque a única coisa que regenera nosso coração é a golden apple, então vai, vamos lá, tô muito viciado nesse minigame galera, meu Deus, que susto, lobo, você caiu, achei que era um menino, tentando me matar, lobo, você é assassino, você é louco, beleza, vai, vamos pegar esse diamante, Quando a gente pega diamante, a gente ganha 2 diamantes, quando a gente pega ferro, a gente ganha 3 ferros, eu não sei se eu já falei isso galera, mas quando a gente pega um mineirinho de ferro, a gente ganha 3 ferros, quando a gente pega lápis azul, a gente ganha a bora de XP para encantar nossos itens, quando a gente pega carvão, a gente ganha a tocha, vai, vamos pegar, fazer isso aqui, fazer nossa golden apple, já podemos regenerar a vida, já vamos pegar isso aqui também, ó, fazer uma espada, beleza galera, vai, espadinha pronta, E eu tô cheio das poções galera, meu Deus, a cana de açúcar é muito apelativa nesse jogo galera, muito apelativa, beleza, vai, vamos fazer isso, tá, vai, vamos pegar, botar isso aqui assim ó, ao contrário né, porque eu sou um gênio, vamos pegar, vamos botar o que? Força? É força que tem na, não, força de arco, é afiação, opa, peguei a madeira, sou um gênio, beleza, agora essa nossa espada tá muito apelona galera, vai, vamos pegar nossa poçãozinha de speed, já vamos sair pelo mundo afora, vai, Então vamos lá, olha, achei um cara lá do outro lado, a galera tá com um pouco de vida, eles tão batalhando ali, então vou, vou matar um deles, um deles já vai morrer, naturalmente, e eu vou aproveitar o que ficou vivo, beleza galera, olha os caras, achei os dois caras galera, não, achei um só, ele tá ali, ele tá ali embaixo, beleza, já vamos matar ele, meu Deus, tomou muito apelão galera com essa espada aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, matamos o cara que tá com mais vida, já vamos comer a golden apple, meu Deus galera, olha o cara tá cheio das poções, Vamos dropar esses livros aqui, que não são muito bons, pegar, tomou full diamante galera, quero achar outro cara, senão o cara vai regenerar a vida, eu tô aferradinho, galera, eu acho que vou pro fist, é, eu acho que vou pro fist, vou subir rapidão aqui, nossa, velocidade aqui do flash, eu tenho só mais uma, mais um de speed, mas tudo bem, vamos pro fist galera, vamos sair matando todo mundo, beleza? E agora galera, começou a diminuir as paredes do mapa, e tipo, a partir de um tempo que a gente tá jogando, começa a diminuir as paredes do mapa, já vamos pra treta aqui, vamos achar o cara, já vamos pegar peitoral aqui, já vamos encantar level 1 aqui, já vamos pegar P1, beleza, já vamos tirar a calça aqui também, vamos fazer P1 aqui também, é nóis, inquebrável, nossa, inquebrável é péssimo, nossa, já tinha visto um nick andando por aqui galera, tudo bem, vai, vamos, o cara deve tá escondidinho, regenerando vida esse pilantrinha, mas tudo bem, é pilantrinha, Já vamos lá, já vamos pegar as canas de açúcar, porque a cana de açúcar dá, 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 dá o que? Dá velocidade, o que isso aqui dá? Olha, dá a poção de regeneração, galera, não sabia, beleza, vai galera, corre, socorre, 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 galera, socorre, galera, socorre, beleza galera, vai, corre, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, ele matou meu cachorro, você não vai ficar vivo depois dessa, você matou meu cachorro, seu pilantra, será que ele tem golden apple? Vai, ó, tá aqui em poção, De quatro corações e vamos, galera, vamos galera, eu preciso correr, vai galera, vai galera, vai galera, vai galera, vai galera, ele vai comer, ele vai comer, ele vai regenerar a vida, esse pilantra, não, você não vai fugir, você não vai fugir de mim, você não vai fugir, você não vai fugir, vai, mata ele, mata ele, mata ele, vai, 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 meu Deus, não posso morrer, 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 matei, uou, galera, consegui, consegui, galera, matei quatro pessoas, galera, e é muito da hora esse minigame novo, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera, Se vocês gostaram desse vídeo, deem muito like aí Por favor, pra eu fazer mais Se vocês quiserem que eu faça mais Eu farei que o maior prazer é só dar bastante like aí Que vai ajudar bastante na divulgação E vai ajudar eu a saber Se vocês querem que eu faça mais vídeos desse minigame novo Que é muito legal, galera Compartilhem esse vídeo em todas as redes sociais Que vai ajudar muito E é isso E caso vocês não sejam inscritos no canal Se inscrevam aí, por favor Que vai ajudar muito, galera Vai ajudar muito, muito, muito no crescimento Então é isso, galera Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau